Música Comissão Especial de Vereadores, presidida pelo vereador Rodrigo Alemão, busca informações e fiscaliza a barragem da Represa Billings. Tem uma comissão de suma importância que vai tratar sobre a fiscalização da nossa barragem do Rio das Pedras, barragem da Billings. E a tragédia que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais, trouxe um grande alerta para todo o país, para estarmos realmente fiscalizando, acompanhando, averiguando o que vem ocorrendo em nossas barragens. Porque sabemos que inclusive o Poder Legislativo, que é um poder fiscalizador, tem que tomar todas as providências cabíveis, a fim de acompanhar e trazer para a população de toda a condição real da estrutura de nossa barragem. Hoje iniciamos a abertura dessa comissão com pedido de expedições de ofícios a vários órgãos, como nossa Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, inclusive de São Bernardo do Campo, que é um município vizinho a nosso, em que tem a barragem também. O início da SEV é de suma importância para que nós possamos estar buscando e nos atualizando, referente a tudo que está ocorrendo na represa. E também foi chamada as pessoas responsáveis, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e também todos aqueles envolvidos para que a gente possa estar transmitindo à população cubatense a maior segurança possível, para que todos possam estar em paz devido à situação da nossa região e da Baixada Santista. Legenda Adriana Zanotto